Guardiões da Galáxia da Marga E a Terra, não temos a tecnologia pra construir drones de batalha A gente mal faz pipoca de micro-ondas Sabe o que mais vocês não têm? O asteroide Krutak do Thanos Eu sou o Groot Eu sei que o scanner tá recebendo um sinal Tá vindo daquele treco Ótimo, e não me chama de roedor Ih, olha só, foi um alarme falso Vamos todos relaxar Oh, querido, eu encolhi o santuário Thanos possuía vários artefatos poderosos Mas nenhum capaz de alterar a massa, sim É nosso agora Não sei meu propósito Mas sei que não é ser um ladrão Nós só estamos roubando essa pedra De quem roubou ela do Thanos Que provavelmente também já roubou de alguém Mais importante, estamos protegendo o meu planeta Não é como se a Terra estivesse cheia de heróis poderosos como nós Poderosos? Gente, é sério Ei, nunca subestime esse carinha aqui Eu não sei quem vocês são Mas eu sei que não deviam estar aqui Eu sou o Groot Ótimo Vai com calma aí, o grandalhão É o melhor que sabe fazer, ou perdi? Vocês invasores devem algumas explicações Ih, até que ele é bem articulado Quem foi que te perguntou? Solta a árvore agora Aguenta aí, amigão Eu tenho... Espera um pouco que eu já esmago você Como quiser Anda, se mexe Eu acho que você não é capaz de se decidir Você está bem, Quill? Não, o que é isso? Eu juro que te ligo Quer saber? A tecnologia de defesa da Terra Evoluiu muito desde a pipoca de micro-ondas Mas a segurança cibernética ainda está na idade da pedra Me solta! Homem-formiga, Capitão Marvel Obrigado pela ajuda nessa missão Fico feliz em ajudar sempre que precisar, Capitão E assim que o Dr. Banner acabar de estudar aquele aceróide que o encolhi Podemos dar uma olhada nessa coisa que recuperamos Ué, meus centuriões estão online? Pode ser alguma coisa É melhor investigarmos Tá legal, mas da próxima vez é melhor descontar sua raiva em outra coisa, grandão Tipo uma bolinha de estresse O que foi? Eu estava acabando com os invasores aqui Ah, eu duvido Com meus upgrades na segurança Ninguém consegue invadir esse lugar Claro, exceto eu Fala isso para os caras que invadiram Mas tinha um guaxinim falante Uma árvore que andava e... Tá bom Parece loucura quando eu falo em paz alta Talvez não, hein? Caramba, eles levaram um aceróide